O que eu cheguei? Olha lá, se eu cheguei já vou partir Eu parti à toa, à toa, livre e sozinho como sempre cheguei Eu parti numa canoa, tamanho mar de amor quem sabe sei Tanto amor eu naveguei, por terras que vivi, por gentes que passei e sofri Tanto que eu te amei, de veras eu te fiz, na verdade se eu cheguei já parti Olha lá, diga aos outros que eu cheguei Olha lá, se eu cheguei já vou partir Olha lá, diga aos outros que eu cheguei Olha lá, se eu cheguei já vou partir Eu parti à toa, à toa, livre e sozinho como sempre cheguei Eu parti numa canoa, tamanho mar de amor quem sabe serei Tanto amor eu naveguei, por terras que vivi, por gentes que passei e sofri Tanto que eu te amei, de veras eu te fiz, na verdade se eu cheguei já parti Olha lá, diga aos outros que eu cheguei Olha lá, diga aos outros que eu cheguei Olha lá, se eu cheguei já vou partir Olha lá, diga aos outros que eu cheguei